Fala aí pessoal, aqui é o Beno Xtreme, trazendo mais um vídeo de Dead by Daylight Tô aqui com o Mano Mafio Xtreme Fala aí pessoal, é o Mafio aqui, mané É, mané, Mr. Nick Make a peep, isso daqui é o Mr. Nick E aí, Dr. Master? Oi, como é que é, pessoal daqui que falou, Dr. Master? Galera, quem vai matar a gente? Vai tentar, né? Mas Simó é matador, que outra vez ele conseguiu, Mano Simó! E aí, pessoal, como é que? Bora lá matar esse pingulho Traz de que, Simó? Eu, eu tô daquele invisível Ih, esse é bué chato, meu Olha o sino a tocar Olha o sino a tocar Fazes como de um gerador, né, Master? Pia a igreja Pois nada Oh meu Deus Não, acho que ainda não Quem é que tá aqui comigo já agora? Sou eu Ah, ok Eu percebi a dica Estás com o seu, tá, Mafio? Tô Acabou agora, não foi, Master? Sim, sim, sim Nossa, já ligaram um Já, já, ele tá aqui perto Já, já, ele tá aqui perto Já, nós estamos no segundo aqui Eu tô caladinho, mas eu já tô no segundo aqui Nossa Vocês estão eficientes aí, Simó Não, não vi ninguém Sério Eu não vi ninguém Ai meu Deus Realmente tá complicado Quem chegou aqui comigo? Quem chegou aqui comigo? Sou eu, sou eu, calma Sou eu, sou eu, sou eu Olha cá, velho Eu vi o senhor mora aqui Me assustei com o Master, velho Calma, menino Somos amigos Calma, pois somos, menino Porque quando eu truncou isso Beleza Já ligamos três Faltam dois só Eu ainda não senti o cheiro Ele tá aqui What the fuck Tavas do outro lado Aonde? Do outro lado Do outro lado Do outro lado Aqui, aqui Ai, ele não Tavas do outro lado Ih, esse tá consertado, Master Eu pegou em mim Eu pegou em mim Taca o Nick, taca o Nick Para de wiggle Vou fugir, cuidado Ele tá aqui Sai onde é Sai onde é É isso, Shiba De onde eles ficam Não, não Tu a brincar? Não tem ninguém Ele tá atrás de mim Vem cá, mafiozinho Vem cá, mafiozinho Já tô a ouvir Eu? Eu nem corro de atuar Não me fostes ver Eu já ouvi Eu já ouvi Eu já ouvi Mas, quem é esse daqui? Ai, não, Venom O que? Não sou trai Esse daqui que é eu Eu tô pertinho Eu sou eu É o Master Ai, eu estou, mano É o Master Eu pensava que tava batalhinho Ad, rápido, Master Bota com a mão direita Não, não é rápido É devagarinho Eu tô estando o barulho daqui Posso apanhar Muta aí, eu muto aí Muta aí, eu muto aí Olha, galera Eu tô rindo na cara do perigo Olha esse motor aqui Do lado dele, ó Ah, até doidão, hein Ó, ó Bom, acho que no mesmo tempo Vocês conseguiram salvar o Master? Não, não O Master vai morrer, gente Será? Porque ele tá guardando caixão Eu vou continuar aqui no meu motor, velho Eu acho que ele anda pra aqui Mas ele tá guardando caixão Também vou ficar nesse motor aqui Simor, estás a guardar o caixão? Sai daí, sai daí Sai daí, sai daí Simor, guarda o caixão Simor, guarda o caixão Simor, guarda o caixão Tem muito lanterna Não, não Simor, eu tenho filhos a criar Pois tens Putz, eu não encontro nenhum gerador Agora já não Agora já não Niki, chama a polícia Ai, quase Vai ver se ela vem Só porque se é português Você tá lixado Ok, beleza Tomei-me quase Este é o último Que falta, não é? Valeu, Simor Botou a carne barata demais Tu e tua boca grande, velho Ele tá aqui perto da gente Ah, tu vai salvar ele? Foi, velho Esse é o meu filme muito esperto, velho Quer dizer, o termo de salvar ele Já fala Peps, três, dois, um Já tá Ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim Ai, eu tenho que apanhar um, pelo menos Ele tá atrás de mim Me pegou, me pegou Boculho Vem cá, velho Ele tá me culpado Vem cá Vem cá Sem o wiggle, velho Vamos abrir os portões, dois, pelo menos Pra ficar mais fácil Eita Tá quieto Tá caído, caído no chão? Caraca, uma coisa aqui Não dá pra... Ele não solta o cara quando tá nas costas não, maluco Não Relaxa Vem cá Relaxa, relaxa, relaxa Relaxado Ele tá com uma fila no colo Pode me soltar, pode me soltar Pode vir, pode vir Vai, Venom Sacrifico Dança, Nicky, dança Dança, Nicky, dança Vê que o Mafiozinha morrer, vê Wiggle, Wiggle, Wiggle É o Mafio que tá aí? É? MAfio Ai, caraca Não vou morrer, não é, Nicky? Ah, eu tô lá, vai Só tá o Master E o Master caiu do jogo Ah, não, ninguém vai fugir, meu Ninguém vai fugir, velho Não pode O jogo virou O jogo virou, não é mesmo? O jogo virou Vem cá no chão Eu, Venom, preciso de uma mão, Venom Eu, preciso de duas Vai embora, Venom Como, velho? Faz deixando Vai, foge, Venom Oh, olha o que é que acabou de morrer Soltou aqui um Oh, meu Deus Fura o meu pâncreas O Nicky Não sei O Nicky tá por aí Eu não sei da saída Eu perdi o Venom, não é por nada Eu já estou perto do portão Eu perdi o Venom O portão tá aberto, velho Estou a chegar no portão O que? Tá aberto Cuidado, não, não Cuidado Ele vai te derrubar Correr, está aqui Correr Não Estou a ver Você esteve comigo Ah, caraca Eu não vi que estavas aqui Eu ia salvar o Venom Ia salvar o Venom Mas o Venom ia mandar aqui Não, não ia, não Não ia salvar Seus bocas grandes São um bocão, né Wiggle, Wiggle, Wiggle Wiggle, Wiggle AD, AD é rápido Ah, já estou O Master saiu do jogo, será? O Master já ganhou, rapaz Tu não está nem ligado Foi embora Maldito, meteu o pé Roubou nosso dinheiro Ah, a gente perdeu Por causa do Master A gente tem culpa Ah, maldito O Nicky foi culpado Mostrou onde eu estava Maldito, se morreu, velho Vai vendo, vai vendo Vai vendo o que tu consegue Ah, consigo Vai sair, vai sair dessa Enganei-me no botão Oh my god Ah, maldito Vai vendo, tu consegue Vai vendo, vai vendo Como assim? Uja, uja Foge, Venom Estive ele tão pouco tempo na mão Onde é que ele foi? Espera Perdi-me Ah, não Não Nicky, tu não Como é que estás aí, Nicky? Já estou morto, já Já estou morto Eu estou indo aí te salvar Morri, não Morri, eu morri, eu morri Agora volta, né, Master? Maldito Só um fofo Só um fofo Só um fofo O Master fugiu e largou a gente Não tem o que falar sério Eu tive um fofo Vem cá, Venom Tu és a nossa única salvação Não Cucu Sai fora, Simão Vai, vai, vai Vem cá, Velho Vem cá Sai fora, Simão Mete o pé, rapaz Eu estou no teu pé Vem cá Vem cá Vai, vai, vai Não tem nada para jogar na cara dele, velho Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Maldito, velho Ai, caraca Como é que o Simor conseguiu prever esta estratégia? Simor Como será? Eu e minha boca grande, velho Tu é muito loucudo, Mafil Eu acabo de salvar o moleque Sim Ou seja O Nick lixou o Mafil O Mafil lixa o Venom O Venom lixa sozinho Não tem ninguém para filmar Ai, caraca Culparemos o Master É, culpem o Master Ele foi o que nos abandonou É, culpem o Master Por acaso eu ia salvar o Venom Antes do Blue Screen Se parem nos pontes do Master Grande matador o Simor Parabéns, caraca Velho, obrigado Beleza, galera Nosso dia vai ficar por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Fiquem bem